Por acaso, essa situação já aconteceu com você? Olha só, você estava ali analisando uma prova do CESP, lendo o enunciado. Quando você terminou de fazer a leitura do enunciado, você ficou com um pouco de dúvida. Você ficou em dúvida em responder se aquele enunciado estava certo ou errado. O que você fez? Marcou um pontinho em cima do E de errado, porque foi a primeira percepção que você teve. E aí você foi resolver as demais questões de prova. No final, você voltou naquela questão, bateu o olho e falou Não, isso aqui não é errado. Isso aqui eu não tenho certeza, mas na minha perspectiva, levando em consideração aquilo e aquele outro, essa aqui é correta. Foi lá e marcou correta e transferiu para o gabarito. Quando você teve acesso ao gabarito oficial da banca, o que aconteceu? Você simplesmente errou aquela questão. Sabe o que isso significa? Que você não acreditou na primeira percepção, no seu feedback cerebral. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos. E como você já sabe, nós estamos aí em uma série especial com foco no concurso do MPU. Estou trazendo aqui dicas especialmente voltadas para quem está se preparando para o concurso do MPU. E como o dia da prova está chegando, eu quero tratar com você de um tema que eu julgo muito importante. E qual é? É o retorno, o feedback cerebral na hora de resolver as questões. E antes de a gente falar sobre isso, se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clica aqui, tá? Nesse quadradinho. Rapidinho, clicou, já está resolvido. E depois você deu o seu like para que a gente possa crescer o canal e cada vez mais você ter acesso a vídeos de qualidade. Olha, eu quando me preparava para o concurso público, logo no início, eu tinha uma dificuldade muito grande que era o seguinte. Às vezes eu estava respondendo as questões e eu ficava em dúvida em uma determinada questão. O que eu fazia? Eu pegava a caneta e colocava um pontinho. Se era estilo certo e errado, eu colocava um pontinho e então eu escrevia assim, errado, só é, né? De errado, ou então C de certo. E aí eu continuava resolvendo as outras questões. Quando eu chegava no final da prova, eu voltava reanalisando todas aquelas questões que eu não tinha certeza e que eu já tinha deixado ali uma sugestão de resposta. Agora, eu não sabia por quê, mas na maioria das vezes, eu simplesmente alterava o gabarito nessa conferência final que eu fazia. E quando eu alterava o gabarito, o que acontecia? Eu errava a questão. E eu ficava pé da vida, por quê? Porque em muitos momentos eu simplesmente fui reprovado por causa de duas ou três questões que eu errei por causa dessa remarcação que eu fiz no final. E aí eu comecei a investigar isso um pouco mais a fundo e cheguei à seguinte conclusão. Quando você está analisando uma questão e você recebe uma informação de que a resposta pode ser correta, de que aquela afirmação pode ser correta ou pode ser errada, você não está tirando aquilo do nada. Você já estudou aquele conteúdo em algum momento lá atrás. Entretanto, você não conseguiu resgatar aquela informação na plenitude, por quê? Porque ela não está na sua memória de longo prazo, bem armazenada como deveria estar. Mas você já viu aquele conteúdo, tanto é verdade que o seu feedback cerebral foi o seguinte, ó, o enunciado está correto e você foi lá e marcou uma letrinha C. Ou então foi lá e escreveu um E na frente. Só que depois, na conferência final, você não sabia da resposta e ainda assim você foi lá e alterou. Poxa, se você não tinha certeza da resposta, então o ideal era você deixar aquela sugestão inicial, aquele feedback que seu cérebro lhe deu, essa é certa ou essa é errada. Essa é a melhor orientação. Se você já fez alguma análise, você já sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então a minha recomendação é, quando você estiver resolvendo uma questão e você não souber a resposta, de cara você já vai ali e coloca uma letrinha, né? Certa, C de certo ou E de errado. Tudo bem, pode ir pra frente. Mas quando você for fazer a conferência final das demais questões, você só vai alterar aquela resposta se você tiver certeza, certeza, que aquele feedback inicial que você recebeu aqui, ó, do seu cérebro, ele não corresponde à realidade. Aí você pode ir lá e alterar. Porque na maioria das vezes, quando no final você altera aquela resposta que você deu, você erra. E em provas do CESP, a gente não pode brincar. Principalmente nesse concurso do MPU, porque as afirmativas são no estilo certo e errado. E se você errar uma questão, você ainda perde um outro ponto de uma questão que você havia acertado. Então não dá pra brincar. Siga essa estratégia, que com certeza ela vai ser muito útil e vai lhe garantir preciosos pontos no resultado final. Mas aí eu volto a dizer, se na conferência final você teve a certeza de que aquele feedback inicial não era o correto, aí você vai lá e altera. Só assim. Caso contrário, mantenha. Ah, Fabiano, mas você acha interessante eu marcar o gabarito só no final da prova? Olha, nós vamos inclusive falar sobre isso no próximo vídeo. Como é que você deve providenciar a marcação do gabarito para evitar erros e principalmente marcações erradas? Às vezes você tinha que marcar C, marcou E, perdeu um ponto de bobeira de uma questão que você acertou. Portanto, isso não pode acontecer nem no sonho. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas o fato é que quando você deixa pra fazer uma conferência no final, você acaba tendo acesso a outras questões e nessas outras questões que você inclusive sabe a resposta, você pode acabar resgatando informações que são úteis para responder aquela questão que a princípio você estava com dúvida. Por isso que talvez, em alguns casos, não é tão interessante você já ir respondendo e marcando o gabarito. Respondendo e marcando o gabarito. A não ser daquelas respostas que você tem certeza. Aí você já pode transferir automaticamente para o gabarito. Tá certo? E ó, se você por acaso já passou por essa situação que nós conversamos aqui hoje, né, de chegar no final da prova, trocar a questão, trocar a resposta e depois errar, poste pra mim aqui nos comentários pra gente evoluir um pouquinho mais sobre isso. E se você tem alguma estratégia mais eficaz pra evitar isso, poste aqui também que eu quero conhecer e quero dialogar com você sobre o assunto. Combinado? Dê o seu joinha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Grande abraço. Até mais.